Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. As melhores ofertas, a partir de agora você vai conferir aqui comigo. Estamos começando o programa deste domingo aqui na 15 de novembro em Joinville. Estamos no bairro Glória, estamos na Globo Renault que preparou um pacotão de ofertas imperdível. Bom dia, Nizio! Bom dia, Fábio, com certeza. O vídeo continua para você. Venha até a loja, faça um teste de drive e concorra a 2 Sandero RS. É muito fácil, é só vir pegar o seu cupom e se casar na internet. Agora eu tenho carros com bônus de 10 mil reais, a Dancer está com bônus de 10 mil reais, Catur com bônus de 8 mil reais. Venha já para cá e agora com dois endereços para melhor atender, aqui na rua 15 de novembro, 3.622. E o fone é 3402-3000. E na doutor João Coulin, 2.200 no América. Então vem logo para cá, me procure, o meu nome é Nizio e vou facilitar tudo para você. Mas vem logo. Vem para a Globo Renault! Olha só a primeira oferta! Para esta semana na linha zero quilômetro, na Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Quidzen completo, a partir de 37.990. A partir de 37.990. Tem Renault Duster, câmbio automático é completaça. A partir de 76.990. A partir de 76.990. Na linha zero quilômetro para esta semana, tem Renault Sandero Step Away 1.6. A partir de 59.990. A partir de 59.990. Mas também na Globo Renault do bairro Glória, tem o setor dos seminovos. E nos seminovos nós preparamos para você esta Infante 61.8 2016. A tabela FIP é 53.300. Aqui nos seminovos da Globo Renault, por 46.900. Apenas 46.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, nos seminovos da Globo Renault, este Renault Captur Intense 2018, com apenas 3.500 quilômetros rodados, motor 1.6, câmbio automático, é biton, por 79.990. 79.990. Então você já sabe, seja zero quilômetro ou seminovo, as melhores ofertas estão aqui! E aí